Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais uma aula. Nós estamos na 11ª aula do link Lição de Casa. Eu sou a professora Iasiara e estou aqui para conversar com os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? No site da Prefeitura de Itapevi, vocês vão acessar o link Lição de Casa. Aqui estão todas as atividades que nós estamos trabalhando desde o início. Essas daqui são as sugestões de atividades dessa semana. Nós temos atividades de segunda a sexta, de língua portuguesa, matemática, ciências, artes e educação física. E também aqui tem as atividades para os alunos com necessidades especiais. Antes, pegue o seu caderno de cada matéria. As atividades dessa semana, eu vou trabalhar com vocês hoje aqui no vídeo de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Vamos à Língua Portuguesa. Em Língua Portuguesa, nós vamos dar continuidade ao gênero textual receita. Vamos antes explicar o que é esse gênero textual. A receita é utilizada pelas pessoas para realizar um alimento. É um texto escrito com título, que é o nome da receita, os ingredientes com uma lista e a quantidade de cada produto e o modo de preparo. Também tem ilustrações e o tempo de preparo. Geralmente, também as receitas têm a proporção, ou seja, a quantidade da receita consegue ser distribuída a quantas pessoas, tá bom? Agora, na atividade 1, nós vamos ler uma receita de amendoim doce. Quem aí gosta? Lembra até a festa junina desse mês. Então, vocês vão ler os ingredientes com a ajuda de um adulto e o modo de preparo. Inclusive, vocês podem fazer essa receita com a ajuda desse adulto aí na sua casa. Após ler a receita, vamos à atividade 2 de Língua Portuguesa. Vocês vão ler essas questões e responder com a ajuda do quê? Da explicação do gênero textual e do que vocês leram antes sobre a receita, tá bom? Não esqueçam de fazer essa atividade no Caderno de Língua Portuguesa. Vamos agora à matemática. Em matemática, antes de explicar as atividades, eu vou falar para vocês sobre o que são as atividades. Nós vamos trabalhar lógicas de sequências numéricas. Vocês já viram isso antes? Como que funciona? É importante, antes de fazer atividades, vocês brincarem em casa, falarem em voz alta, alguns números. Mas quais números? Por exemplo, em vez de contar do 0 ao 10, vocês vão contar de 2 em 2 partindo do 5. Por exemplo, 5, 7, 9, tá bom? Depois de 5 em 5 partindo do 12. Depois de 3 em 3 partindo do 7. E de 4 em 4 partindo do número 6. Tentem contar alto nessa sequência. Antes de fazer as atividades para treinar. Se necessário, faça essa tabela em seu caderno e utilize ela. Vá arriscando, por exemplo, um quadro numérico igual esse, que tem do número 1 até o número 100. E aí você vai ler de 5 em 5. Por exemplo, 5, 10, 15. Depois do próximo seria o 20. E assim você vai lendo alto, vai somando, fazendo um cálculo mental. Tá bom? Agora vamos à atividade 1. Na atividade 1, vocês vão completar as sequências numéricas. Agora vocês já falaram alto em casa os números. Vamos fazer a atividade, então, igual aquele exemplo anterior. Então aqui eu tenho uma linha reta, onde eu tenho uma sequência numérica. Mas aqui eles estão como os números. Zero. Depois do zero vem que número? Vem o 1. Só que o 1 ele não está mostrando aqui. Por quê? Porque o exercício quer que você conte de 2 em 2. Então, 0, 2, 4, 6 e depois vem o 7. Só que não é para mostrar o 7 aqui. Então qual é o próximo número após o 7? Se você estiver contando de 2 em 2. Isso é o 8. Tá bom? E assim você vai completando a sequência também. Agora no B, vocês observem que está o 30, o 33, 36. Ou seja, aqui ele está de 3 em 3. Então vocês vão completar a partir do 39. Na letra C, ele está 25. Depois do 25, que número é? Isso, 26. Só que o 26 não está mostrando aqui. Então o próximo número é 27. Depois do 27, o próximo que está ali é 29. Ou seja, está de 2 em 2. Vão completando aqui também, tá bom? Agora no exercício 2 da atividade 1, vocês vão encontrar 2 números e 2 letras. Veja bem, aqui eu tenho 15 e o próximo número é o 20. Entre o 15 e o 20, eu tenho a letra H. E a próxima letra é a J, porque no alfabeto é a letra que vem após. Depois, qual que é? Depois do J é o K. Depois do K, o L. E depois do L, qual é a letra? Isso mesmo, essa letra que você pensou, depois do L que tem no alfabeto, você vai colocar nessa estrela aqui. Então nessas estrelas, você vai colocar as letras. E nessas outras, os números. Mas quais números? A mesma sequência, seguindo essa ordem lógica. Se aqui eu pulei do 15 para o 20, do 20 para o 25, do 25 para o 30, o próximo número só pode ser qual? Pense com calma e faça no seu caderno, tá bom? No exercício 3, ainda da atividade 1, agora você vai completar a sequência através dessas cruzadinhas e das amarelinhas. Vamos lá. Aqui tem um exemplo. 15, depois 25, depois 35. Ou seja, que sequência ele seguiu? Ele pulou de 10 em 10. E depois aqui, ele não pulou, ele seguiu a sequência numérica. Então 24, 25, 26. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Se o número do meio é 42, qual número vem antes e qual vem depois? Os números naturais. E aqui, você vai seguir a mesma lógica desse exercício aqui. Então vai pular de 10 em 10. Então se aqui é 42, que número vai ficar aqui? E após o 42, que número vai ficar? indo na sequência de 10 em 10. A mesma coisa você vai fazer aqui. E depois, nas amarelinhas, você vai fazer o quê? Você vai seguir a sequência dos números naturais. Então se aqui tem 12 e aqui 14, qual número vem antes? Fica entre o 12 e o 14, dos números naturais. E antes do 12, qual número vem? Você vai colocar ali, tá bom? E aqui nas outras, a mesma coisa. Agora você vai seguir a sequência de um em um. Não esqueça de completar todas e fazer no seu caderno. Agora, atividade 2, exercício 1. Encontre a seta que está fora do padrão. Eu acho que esse tipo de atividade, vocês já fizeram no segundo ano na escola, né? Então aqui vai ser um complemento também. Olha só que legal. As duas setas estão indo uma de encontro à outra. Aqui uma para cima, outra para baixo. Aqui novamente, uma vai de encontro à outra. Aqui uma para cima, outra para baixo. E agora, as demais estão corretas? Estão seguindo a mesma sequência? Observe bem e faça no seu caderno. Agora, na atividade 2, exercício número 2. Mariana, Carolina e Daniel estavam guardando os ábacos. Vocês sabem o que são ábacos? Vou mostrar para vocês antes. Os ábacos são materiais que nós utilizamos na escola para facilitar a contagem dos números. Então, vamos voltar à situação problema. Então, essas três crianças estavam guardando os ábacos para a professora da turma do segundo ano. Enquanto colocavam as peças nos ábacos, perceberam que as bolinhas que pegavam possuíam as mesmas cores, porém, estavam dispostas de diferentes maneiras. A forma como cada bolinha estava em cada ábaco formou uma sequência. Em cada sequência, há uma bolinha diferente, que chamaremos de intruso. Vamos ver. Você vai ter que encontrar o intruso. Então, veja bem. Eles estavam guardando, de forma que cada um estava guardando de um jeito. Está vendo? E tem várias cores. Mas tem uma cor, que é a intruso. Como que você vai fazer esse exercício? Você vai descobrir o intruso e explicar por que é o intruso. E depois, desenhar novamente um ábaco de forma correta. Então, você vai desenhar dois ábacos. Um que tem as bolinhas e outro sem. Para depois desenhar o correto. Tá bom? Observe com calma e conte quantas bolinhas tem em cada um. Agora, na atividade dois ainda, exercício número três. Agora, você vai ver qual é a figura. Então, aqui, primeiro, eu tenho um quadrado. Depois, um triângulo. Depois, um círculo. E depois, o círculo, o quadrado e o triângulo. E agora, qual é a forma que está faltando aqui? Descubra e coloque no seu caderno. Agora, vamos às atividades de ciências. Em ciências, você vai primeiro assistir a esse vídeo da Turma da Mônica. Quem gosta da Turma da Mônica? Eu adoro. E aí, você vai ver o vídeo e observar o que mudou no bairro. Então, você vai colocar essas duas perguntas no seu caderno. Houve mudanças na paisagem? Se sim, quais foram as mudanças? Você gostaria que o tempo passasse rapidamente com as histórias? Por quê? Então, nessa atividade, nós estamos dando sequência ao conteúdo do bairro, tá bom? Em ciências. Agora, na atividade 2, nós vamos recordar o vídeo e pergunte aos seus pais, avós, tios, quais foram as mudanças que eles perceberam ao longo desse tempo, tanto aí na sua escola, quanto no seu bairro. formule essas três perguntas no caderno e responda com a ajuda deles, tá bom? Quais foram as mudanças que eles perceberam ao longo do tempo? Não esqueça de, no final, fazer um desenho bem bonito, tá bom? É isso, pessoal. Essas foram as atividades dessa semana. Espero que tenham gostado. Não esqueça, lave bem as mãos, fique em casa. Se for sair de casa, use máscara. E compartilhe com seus amigos esse link que está aqui no seu vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até mais!